E no quintal de casa, não tem o cachorro, não tem o gato, não tem o onça, mas tô tendo um fiote de parda, Thaísa, tava dentro de uma casa, onde é que se deu essa? Foi no bairro São Lucas, exatamente, especificamente pra vocês, gente, e Cerqueira César. E houve uma movimentação aí do corpo de bombeiros, da defesa civil, de toda a área de saúde de Cerqueira César, pro resgate desse felino. Tão lindo, né, Rodrigo? Mas tão perigoso ao mesmo tempo. É o filhote de uma onça parda, essa informação foi confirmada aí por toda a equipe que atendeu a socorrência, onça parda ou puma. Não tinha conhecimento desse nome, puma. Mas muita gente chama aqui no Brasil de sussuarana também. Aí você tá na sua residência, como você disse aí, de repente houve aquele barulho diferente na hora que vê o filhote de uma onça parda. Houve, portanto, esse resgate aí, esse resgate, vocês estão vendo as imagens deste que parece um gato gigante, né, esse felino maravilhoso filhote de onça pintada. E, Rodrigo, onça parda, melhor dizendo, a gente teve a informação, e aí é que tá o quê da coisa, né? Que esse filhote, ele pode ter aí fugido, né, por conta de queimadas. Essa é uma possibilidade ali, segundo os agentes que avaliaram. Ou então ele estava com a mãe e em determinado momento deve ter se perdido na hora da caça. Mas com relação a queimadas, aí eu chamo a atenção de toda a nossa audiência mais uma vez, o que a gente tá vendo ainda das queimadas e esse friozinho que deu uma aliviada no nosso interior, até amanhã no caso, quando a gente voltar a ter os termômetros nas alturas, todo cuidado é pouco. Porque casos como esse também podem se tornar recorrentes, como aconteceu aí na cidade de Cerqueira Sérgio. Então, fico alerta pra todo mundo, né, pra que a gente cuide cada vez mais da mãe natureza, né, em todos os aspectos. E quando a gente vê um bichinho como esse, em que a gente não tem condições de atuar, o ideal é realmente fazer como aconteceu. Ligar pro corpo de bombeiros, a Defesa Civil também vai atuar, toda a equipe aí veterinária. Porque agora este felino, ele foi encaminhado pro centro veterinário de Botucatu, vai passar aí pros exames, fazer todos os procedimentos necessários para só depois ser devolvido à mãe natureza. Rodrigo.